Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Dicas do Daniel E galera, o vídeo de hoje é o seguinte Muita gente me pergunta, muita gente fala pra me trazer aqui pro YouTube Como é que eu consigo fazer tráfego orgânico usando o WebStory Dá pra você fazer uma grana absurda, uma grana violenta usando o WebStory Até porque, cara, o WebStory tem um alcance muito alto, muito bom Porém, precisa fazer de forma correta Eu quebrei a cabeça pra descobrir como ter um bom alcance Porque não é simplesmente você ir lá e fazer o WebStory e pronto O Google é obrigado a divulgar pra todo mundo e você ter tráfego e ganhar muito dinheiro Não é assim, existem algumas dicas, existem alguns macetes Existem algumas exigências que o Google faz, beleza? Algumas coisas o Google não divulga, algumas coisas vocês precisam estar buscando por conta própria Ou estar fazendo o curso, enfim, alguma coisa do tipo Nem tudo você vai encontrar facilmente na internet, beleza? Por isso que eu vou trazer então esse vídeo aqui pra estar te ajudando Lembrando o seguinte, pra você fazer parte da nossa comunidade dos médios da internet Link na descrição, você entrando na nossa comunidade e você aprende muito mais do que isso aqui Pode ter certeza do que eu estou falando, beleza? Na nossa comunidade tem pessoas que já vivem da internet 15, 20 anos, cara Então você vai gostar muito, tem várias aulas, vários material Com passo a passo, bem diferente, claro, do que eu trago aqui pro YouTube Então liga na descrição ou no comentário fixado, beleza? Vamos lá então, vou mostrar aqui pra vocês Como funciona passo a passo o WebStory Então tá aqui, ó, tráfego WebStory Primeira coisa, ó, vou falar aqui sobre mostrando o básico Como funciona o algoritmo do Google, beleza? E dicas para bombar o WebStory Então fica até o final aí que vocês vão gostar bastante desse conteúdo Mostrando o básico Primeira coisa, galera, é o seguinte O que é o WebStory? Cara, o WebStory acho que vocês já sabem, a maioria de vocês Vocês sabem que só aparece para celular Apesar que sim aparece no computador O WebStory de forma diferente É como se fosse um link ali, um artigo Você clica, quando você vai ver, ué, é um WebStory Mas eu tô falando aqui, focando para celular Porque ele é focado para celular Você tá ali no Google, né? Com teu celular Tem ali os Google Discovery Que eu já fiz um vídeo falando como ganhar dinheiro com o Google Discovery Dá uma olhada nesse vídeo E aí vai aparecer o WebStory também Você clica e tá lá igual o Story de rede social A diferença é que é feito para o Google, beleza? Você faz no teu site, é claro E vocês sabem que já tem como monetizar com o Google AdSense Então tem como você ganhar uma boa grana Lembrando que o AdSense do WebStory Ele é menos lucrativo do que quando a pessoa entra no artigo Você ganha menos dinheiro mesmo É tipo uma espécie de short aqui do YouTube Short tem um alcance absurdo, mas ganha menos dinheiro Porém, existe os macetes para você fazer ganhar mais dinheiro Com esses WebStory, beleza? Então, quem pode fazer WebStory? Qualquer blog Eu não sei, eu não sei Eu tô falando qualquer blog No caso, qualquer pessoa, qualquer blogueiro pode fazer isso Não precisa ser da grande mídia Ah não, tem que ser aprovado no Google AdSense Não, qualquer pessoa pode fazer o WebStory Beleza? Porém, é o seguinte Eu só sei Eu não sei se tem como você fazer o WebStory em outras plataformas A não ser o WordPress Eu não sei se tem como fazer pelo Wix, pelo Blog, pelo Tumblr Eu não sei, sinceramente Pelo que eu sei é apenas no WordPress Porque lá tem o plugin desenvolvido para o WebStory Ele tá lá Oficialmente O plugin do próprio Google Feito para o WordPress Então eu acho que não tem como Tá, blog? É de graça Baixa Baixou o plugin lá Pronto Só fazer o WebStory E por que fazer o WebStory? Carro do alcance, cara O alcance é absurdo É muito alto Tá? Então recomendo bastante mesmo Vocês começarem a fazer o WebStory no site de vocês Como funciona o algoritmo do Google? O que acontece? Não é só chegar lá e pum Fazer o WebStory Vai bombar Vai ganhar muito dinheiro Não, não é assim que funciona O algoritmo do Google Ele vai privilegiar quem posta com frequência Então você tem que se organizar Para ter os horários seus nos seus sites para o WebStory Então, cara Se você vai fazer um por dia Dois por dia Cinco por dia Ou por semana Desde que você faça com frequência Que o algoritmo entende o quê? Você faz X WebStory por semana Então você vai conseguir ter esse alcance Quanto mais WebStory você faz Mais alcance você vai ter Então o que acontece? Imagina que você começa A partir de agora Começa o início do mês E você começa a fazer um WebStory por dia no seu blog Beleza No outro mês Cara, mesmo se você continuar fazendo um WebStory por dia Ele vai ter mais alcance Porque você já mostrou que você está fazendo com frequência Então você vai aumentar o seu alcance E se você aumentar a postagem de WebStory Você vai duplicar, triplicar o seu alcance É igual o YouTube Beleza? Outra coisa, é lógico Quem dar dinheiro para o Google Vai ser mais privilegiado Porque o que acontece? O WebStory Ele exige ali um peso dentro do Google Lógico Servidores do Google Então se você é uma pessoa ali Que só está fazendo WebStory Querendo um tráfego Mas você não é parceiro do Google Que é o Google AdSense É lógico que você vai ter menos privilégio Do que uma pessoa que tem o AdSense Porque você ganha E o Google também ganha Então é bom você ter o Google AdSense Mas não precisa ser aprovado o AdSense Para fazer o WebStory Deixando muito claro isso aí Quem entrega conteúdo de qualidade É, botei aqui E vai privilegiar quem entrega conteúdo de qualidade Lembrando, não é uma rede social Galera, não é fazer, mostrar o seu dia a dia Essas coisas Não é isso, tá? É conteúdo mesmo Você vai entregar conteúdo de qualidade Por exemplo, sete dicas Vou tentar achar um WebStory aqui Que não só está carregando Por exemplo, achei aqui um WebStory Vou dar uma aumentadinha aqui na câmera Olha só Aqui tem um As melhores técnicas para atrair lead qualificado Tá vendo? As melhores técnicas para atrair lead qualificado Então é um conteúdo Então você clica aqui Tá aqui Conheço as melhores estratégias para captar lead qualificado Para todos os dias Aí o WebStory vai mudar sozinho Você pode configurar para ele não mudar Sendo a pessoa que tem que mudar automaticamente Ela tem que clicar aqui do lado Tá vendo? Cliquei aqui e mudou Mais um Mudou Então está entregando conteúdo Não é para você ficar falando Seu dia a dia Onde você está comendo Não é essas coisas não Isso aqui não é rede social É para entregar conteúdo Beleza? E aqui é um anúncio Tá vendo? Aqui é um anúncio do GoodSense Então quem tem anúncio do GoodSense Além de ganhar dinheiro Faz o Google ganhar dinheiro também E você vai ter um alcance maior Ok? Então vamos continuar aqui É mínimo de SEO Galera Vocês não são obrigados a fazer SEO O Google vai recomendar o seu WebStory Só que o WebStory Se você fizer SEO Ele também fica ranqueado Ele também fica ranqueado As pessoas vão pesquisar Vão achar o link ali Principalmente no computador Tá no celular também Acha Quando você clica no WebStory E ele fica ranqueado Ele vai lá primeiro colocado Segundo Enfim Como se fosse um artigo Então vale a pena sim Você fazer pelo menos um mínimo de SEO Colocar o título pelo menos Como as pessoas pesquisam Preocupar pelo menos um pouquinho ali No SEO dele Tá? É muito tranquilo Eu tenho um vídeo aqui Maior Muito mais completo Muito mais técnico Falando sobre WebStory Beleza? E também tem lá na nossa comunidade Eu explicando passo a passo Ensinando todos os macetes Pra você estar bombando O seu WebStory Ok? Vamos aqui então Dicas para bombar O seu WebStory Primeira coisa Mínimo set imagem Então aqui Quando você faz um WebStory Você pode colocar Várias imagens Beleza? Tem gente que faz WebStory Assim na preguiça Faz dois Três Dificilmente vai conseguir Bombar o seu WebStory O Google Não é que o Google recomenda Mas todo mundo Que faz e coloca Mais sete imagens Tem um alcance muito maior Então tá aqui WebStory Tá aqui ó Pode ver que o cara O cara que fez esse WebStory Aqui ó Colocou várias imagens Tá vendo aqui em cima Aqui em cima mostra Então ele colocou Uma, duas Ele colocou Quatorze imagens Quatorze WebStory Tá vendo? Não é quatorze WebStory Na verdade é um WebStory Só que com quatorze imagens Isso mostra que você tá entregando Conteúdo A capa é mínimo de frases possível A capa mínimo É, ficou errado aqui o português Mas tudo bem O que acontece pessoal? Cara, a sua capa do WebStory O que é a capa do WebStory? Você tá aqui no Google Navegando E isso aqui é o que? Isso aqui é a capa do WebStory É o que vai chamar a atenção Para o clique Só que é o seguinte Não é YouTube Não faça clickbait Não tenta fazer setinha Não tenta colocar um redondinho Vermelhinho Não fazer um enigma Cara, tenta ser Mais limpo possível A sua capa Muito clean Beleza? Porque é o seguinte É o Os testes que a gente faz A gente fez na comunidade Deu mais certo É não chamar atenção Tá? Não é YouTube O Google é completamente diferente Tá? Você não pode tentar fazer clickbait Para atrair o clique O título é a mesma coisa Nada de negócio maiúsculo Minúsculo Atenção Urgente Clica aqui Não sei o que Não Não vai dar certo Não dá certo Beleza? Não colocar link de saída Não colocar link de saída Apenas link de entrada O que acontece? Tem gente que tenta vender curso Usando WebStory Colocar link da Hotmart Da Monetize Da outras plataformas Para poder vender alguma coisa Vai ter alcance? Pode ter alcance Muito difícil Só sites que assim Muita, muita autoridade mesmo Muito difícil É... Conseguir isso, tá? Eu recomendo não Colocar link de saída Para nenhum lugar A não ser que seja Sei lá Para um YouTube Até vai Porque no caso O YouTube e Google São as mesmas empresas Mas eu não recomendo Eu recomendo você Colocar link de entrada Se a pessoa for clicar em alguma coisa Ela vai entrar Dentro do seu próprio site Vai para um artigo seu E lá no seu artigo Você pode tentar Fazer uma chamada para ação Para a pessoa clicar em um link E você vender alguma coisa Entendeu? É o que eu recomendo Ok? E todo mundo que faz isso Tem muito mais resultados Compartilha O que as pessoas pesquisam Cara Tenta fazer WebStory Daquilo que as pessoas Já estão pesquisando Mesmo no Google Beleza? Como eu falei Não é uma rede social Para você fazer WebStory Falando do seu dia a dia O que você está comendo A não ser o seguinte Você tem um site De famosos Por exemplo De fofoca Um site de restaurante De viagem Aí você pode falar Lugares que eu visitei Por exemplo Seu site de viagem Lugares que Restaurantes Legais No Chile Aí você vai colocar Um restaurante De tal lugar Aí você comendo ali Mas você está entregando Um conteúdo Você está divulgando você Mas você está entregando Um conteúdo de qualidade Porque o seu nicho É viagem O seu nicho É turismo É diferente Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui Outro exemplo De WebStory Está vendo? Um estilo de turismo Está com filtro Mas dá para vocês ver Pode ver que está mostrando Aqui a praia O que fazer no recreio Do Bandeirante Pode ver que não tem Nenhuma letra Não tem nenhuma seta Não tem nenhuma mulher Com a bunda lá de fora Nada chamativo Nada apelativo Beleza? Tem que ser um negócio Realmente bem clean E aí o que é uma chamada Para a ação? Vamos ver se isso aqui vai ter Aqui no caso está entregando Conteúdo Colocando o texto Beleza? Aí vamos para o segundo Normal também Terceiro Olha aqui Venha morar no recreio A pessoa clica E vai para onde? Vai para dentro do site Da pessoa mesmo Não está levando Para um outro lugar Então está carregando aqui Está levando para dentro Do site da pessoa E aí aqui está Um artigo falando E aí o cara está fazendo o que? Vendendo aqui uma casa Está vendo aqui Ele está atraindo lead Traindo pessoas para vender Beleza? Então você pode sim Usar o WebStory Para vender Desde que você não faça Nada apelativo E que você traia a pessoa Para dentro do seu site E dentro do seu artigo No seu artigo Você faz uma chamada para ação Beleza? Mais uma vez Se você quiser algo mais completo Passo a passo Participa da nossa comunidade Mais da internet Você vai aprender de verdade Como fazer o WebStory bombar Ganhar dinheiro com o WebSense Ou até mesmo vendendo Beleza? É isso aí Link na descrição Da nossa comunidade Vou ficando por aqui E fui!